E agora a gente vai continuar falando ainda sobre saúde, mas atualizando os casos de covid também aqui no estado. Quero chamar agora o Ricardo Ribeiro pra gente estar conversando sobre a situação em Juiz de Fora, porque parece que tem atualização aí no município, não é isso mesmo, Ricardo? É isso sim, Elisa. A prefeitura, através da secretária de saúde, Ana Pimentel, e a prefeita Margarida Salomão, as duas estiveram nessa terça-feira em Belo Horizonte conversando com o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baquerete, e trouxeram uma das informações, essa é uma agenda que tem em outros assuntos também, que envolve a saúde, como o Hospital João Penido, que a gente vai trazer depois com mais detalhes, uma outra oportunidade. Mas focando agora no tema principal, que tem mais gerado interesse das pessoas, a prefeitura colocando, abrindo mão da prerrogativa de utilizar, então, finalmente, a intercambialidade de doses de imunizantes. A prefeitura, hoje a gente está com problema de AstraZeneca aqui no município, o calendário parou no dia 6 de outubro, então a prefeitura vai aplicar a Pfizer em quem tomou a primeira dose de AstraZeneca, já que falta esse imunizante no país inteiro, não há previsão de chegada, e como a Pfizer é um imunizante que está sobrando aí, tem muita quantidade, a prefeitura vai, então, fazer isso. Então, a partir dessa quarta-feira, pessoas que deveriam receber a segunda dose até o dia 11 de outubro podem tomar a Pfizer, quem tomou a primeira de AstraZeneca. Pão Marechal, 10 UBS de referência, mais 36 unidades básicas de saúde, essas 36 só até as 11 da manhã. Quinta-feira até o dia 13 de outubro, sexta-feira e na próxima segunda-feira até o dia 14 de outubro. Certamente isso vai avançar e muito a imunização da AstraZeneca. Tem muita gente falando assim, ah, mas isso não tem problema, pode dar... Gente, só lembrando que lá atrás, quando as grávidas hipoéperas tomaram a AstraZeneca e houve um problema para esse grupo que tomou a AstraZeneca, esse grupo tomou a Pfizer como segunda dose e não há nenhum relato, nenhum registro de problemas com grávidas hipoéperas. Só para deixar claro um ponto que já foi feito e utilizado para um grupo nesse sentido. Muito bem lembrado, Ricardo. E para você que nos acompanha também, só atualizando ainda a questão vacinal, aqui no Estado, pessoas de 12 anos ou mais chegaram a 87,44% de vacinados com a primeira dose. E a segunda dose está hoje 61,53%. Sem dúvida alguma, Ricardo, as pessoas podem aí confiar, tomar a segunda dose. É importante para que a imunização aconteça de forma coletiva, né? Para que as pessoas possam também voltar à normalidade aos poucos. Ricardo, muito obrigado. Daqui a pouquinho eu volto a falar com você.